O proprietário deste carro levou o maior susto no momento que executava a manobra para estacionar o veículo, o asfalto cedeu e o carro ficou assim. Uma cratera foi aberta e ela tem aproximadamente um metro e meio de profundidade. E o que nos chama a atenção é o seguinte, que o asfalto tem aproximadamente, tem cerca de 10 centímetros de espessura e não suportou o peso do veículo. Felizmente, somente danos materiais, mas o proprietário do veículo, que é o seu Aníbal, ficou bastante assustado, né seu Aníbal? Assustou o momento que a gente vai passando, o trem parou de uma vez, né? Aí a gente levou o que é choque só. O senhor estava sozinho no carro? Sozinho. O senhor não esperava uma situação como essa nunca, né? Aí o senhor que lá ia passando do lado não desce não, não desce não. Aí eu fiquei, falei assim, ah, não tem nada não. Agora dano, né, ao seu veículo ali e além do susto, né? Só o susto mesmo, mais ou menos, os danos. E o senhor vem sempre por aqui? Todo dia, o estacionamento aqui é meu. Ontem eu saí daqui quatro horas, amanhã não tinha isso. Mas que prejuízo, hein? Ah, esse é um condizinho do outro, é a falta de manutenção nas redes que não dão, né? Você olha pra você ver a espessura de água aí, olha a grossura da mania ali. Mania é fina, a grossura não tem que suportar as águas. E o senhor pretende acionar a prefeitura sobre esse problema? Acionar, sim. Tinha feito o cambagem no carro 11 de ontem. Pelo que dá pra perceber, ali tem uma trinca, corre o risco de o asfalto continuar cedendo ainda, né? Vai embora, se não tirar, se der uma chuva pesadinha, vai embora o asfalto todinho. E vale ressaltar o seguinte, que aqui há infiltração. Há infiltração, e olhando desse ângulo aqui, dá pra perceber que tem uma quantidade até significativa de lixo. Por isso que vale ressaltar o seguinte, é importante que a população não jogue lixo na via pública, porque pode vir parar na rede pluvial. É um buraco, uma cratera que se abriu, um buraco muito grande, e fica aqui esse prejuízo. Obrigado. 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 Obrigado.